Vamos ver, vamos lá para o tempo, vamos lá para o tempo, vamos lá para o tempo. Obrigado, companheira. Pará, já é o líder, é o líder que é aétcora de todas as lutas, esse é o governado, o futuro. O jogador do fara, o jogador do fara, o Frederic, o jogador do fara. O jogador do fara, o jogador do fara, o jogador do mar. O futuro. Vamos lá, vamos lá. 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 E o primeiro do dia a palaça Este é o equipe de Rádio O primeiro do dia a palaça E o terceiro do dia a palaça E o primeiro do dia a palaça Boa, boa, boa. O que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 . . . A CIDADE NO BRASILE O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso aí? Obrigado. 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 Aplausos. Obrigado. Obrigado. Aplausos. E aplausos. Obrigado. Boa noite! Faça o barcoa! 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 Faça cá! 10 anos de estima! Bom dia, bom dia! 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 Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos ... Vamos contra os tempos deles. Té Voua! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL